Ora viva malta, cá estamos então para mais uma abertura de futebol 2016-2017, a coleção oficial da liga portuguesa desta época e hoje vamos aqui abrir mais 10 saquetas, mas como podem ver, saquetas grátis, aquelas que vêm então no starter pack portanto vamos aqui abrir mais 10, também vamos, esta abertura serve para confirmar que nunca são os mesmos cromos brilhantes a aparecer ou pelo menos uma boa parte deles, ainda não se conseguiu perceber se podemos ter aqui toda a coleção se é possível sair aqui toda a coleção nestas saquetas ou se há um número limitado como acontecia na liga espanhola que era quase 200 cromos possíveis num total de 300 e tal ou 400, uma coisa assim portanto não conseguiria fazer a coleção a partir de starter packs obviamente que as pessoas sabem, starter pack está a custar 5 euros portanto compensa muito mais comprar este starter pack do que comprar 10 saquetas à avulso de uma caixa que vão custar obviamente 7 euros vamos então ver aqui o que é que vem desta vez portanto também já sabem como são as saquetas, já devem ter visto aqui atrás diz logo exemplar grátis, venda proibida vamos então ver começamos com um emblema um emblema do Aroca vamos deixar aqui e depois de resto como sempre os cromos normais portanto Andressane Correia já agora vou focar melhor Andressane Correia do Boa Vista o Ricardo do Passos Ferreira Capitão João Mário do Chaves o Gazarian do Marítimo e o Guedes do Rio Ave vamos deixar aqui de lado obviamente que eu vou me focar apenas aqui nos especiais vamos lá ao segundo mais um emblema desta vez o emblema do Nacional bem fixe vou colocar aqui e de resto temos então aqui o Nil do Petrolina do Moreirense o Miguel Vieira do Passos Ferreira o Patrão do Chaves o José do Marítimo e por fim o Jefferson do Sporting vamos lá ao seguinte portanto temos aqui uma top aquisição do Benfica era interessante na outra vez saiu uma do Sporting e uma do Porto agora sai uma do Benfica que é o Servi vamos colocar aqui e de resto o Marafona do Braga o Marco Baixinho Passos Ferreira o Mauro do Braga o Luís Silva a aquisição do Belenense e por fim o Gobasto do Aroca vamos ao seguinte estava complicado não queria sair Sir William William Carvalho heróis da seleção nacional depois temos aqui o Fábio Nunes do Tondela aquisição o Rui Silva do Nacional o Diego Ivo aquisição do Moreirense o João Diogo do Belenense e por fim o Roderick do Rio Ave vamos lá ao seguinte temos aqui um Panini Generation e então o André Silva até agora ainda não vem nenhum repetido entre os pois é ainda não vem nenhum repetido entre os starters portanto temos aqui o André Silva o João Palhinho a aquisição do Bomenense a aquisição do Setúbal o Fábio Cardoso o Fete do Guimarães o Patrick do Marítimo e o Gonçalo Guedes bem fica vamos lá mais um emblema do Bomenenses os emblemas têm saído emblema do Bomenenses Bas Doste do Sporting aquisição o Arnold do Setúbal o Josué do Guimarães o Fábio China do Marítimo e por fim Paulo Monteiro Feirense vamos deixar então aqui vamos até puxar aqui para baixo três emblemas vamos então ao seguinte mais um da seleção nacional o Cédric depois o Gerson a aquisição do Bomenenses o Tobias Figueiredo emprestado pelo Sporting ao Nacional o Pedro Queiroz a aquisição do Chaves o Gonçalo Silva do Bomenenses e o Luís Machado do Feirense vamos colocar aqui e vamos colocar aqui vamos lá à oitava até agora ainda não veio nenhum autógrafo é pena temos então aqui o Portugal França eu tenho a impressão que estão a sair muitos cromos mesmo muitos cromos daquele primeiro blister que eu abri não é? é verdade tenho a impressão que sim este saiu este saiu este saiu este saiu este tem-se também aqui algum emblema enfim portanto cá está o primeiro vamos colocar agora aqui do lado vamos a ficar sem espaço também só falta uma saqueta portanto uma saqueta apenas interessante portanto temos então aqui o Coronas do Marítimo o Mateus do Braga o Bernardo do Guimarães o Felipe Sampaio do Boa Vista e o Patini Feirense e vamos então aqui à última mas eu tinha a impressão que havia 10 será que fiz alguma coisa errada? vamos lá ver então como que deve ter colocado ali um especial olha a parte superior do Patricio está aqui a parte inferior parte superior fixe portanto o Patricio vai para aqui depois de resto o Lucas do Boa Vista o Marcando do Porto o Bataglia aquisição do Chaves o Eber Bessa do Marítimo e o Pessanha do Feirense aquisição deixa-me lá ver então porque só tenho aqui nove especiais com a certeza que me passou um só pode não não passou aqui nada é lá temos aqui um eu acho que tinha tirado que eu tinha aberto o starter um, dois vamos contar três quatro cinco seis sete oito nove portanto nove nem tinha reparado nisto muito bom um starter apenas com nove saquetas eu tenho uma sorte nestas coisas pois é espetáculo não sei que tenha falhado aqui alguma coisa mas acho que não acho que não mas pronto fantástico não é mal além de não ter vindo um cromo extra tipo como é que costumo agora pelos vistos autógrafos vem sempre como especial extra ainda por cima não veio aqui ainda estou um bocado incrédulo porque eu acho que tinha contado as dez estou para aqui a ver mas não nove apenas espetáculo que grande pontaria que eu tenho mas pronto também o essencial aqui seria então ver como podem ver cromos diferentes acho que não houve um único repetido entre eles acho mesmo não que é ótimo nestas coisas então é fantástico e pronto malta ficamos por aqui espero que tenham gostado se sim já sabem deixem aí o vosso gosto os vossos comentários também são sempre bem vindos subscrevam o canal se ainda não estiverem subscrito e encontremos-nos em mais vídeos ok fiquem bem até à próxima tchau